Neste episódio você vai entender a origem e a crença do movimento Rastafari. Embora o rastafarianismo seja conhecido principalmente pela Jamaica e Bob Marley, a base da crença está ligada totalmente à África. Isso porque o movimento Rastafari surge em torno da figura de Aylar Salassier, imperador da Etiópia, entre os anos de 1930 a 1974. Salassier considerava-se herdeiro direto do rei bíblico Salomão e da rainha Sabá, que haviam reinado na região durante a Idade Média. Por conta disso, seus seguidores consideravam-no o próprio Já, isso é, o próprio Deus. Sua popularidade cresceu em 1936, quando fez um discurso na Liga das Nações sobre o avanço de conflitos e das teorias racistas que gerariam depois a Segunda Guerra Mundial. Seu discurso contra a violência o fez ficar conhecido como Rastafari, que significa príncipe da paz. E na Jamaica, os descendentes dos escravizados africanos viam em Salassier um rei soberano, com esse caráter messiânico. Isso se difundiu pela população pobre jamaicana e teve no gênero musical, o reggae, em especial Bob Marley, o grande propagador desta crença. O movimento Rastafari misturava duas ideologias. Uma é o cristianismo, que tinha apelo nas áreas pobres por conta de missionários americanos. E a outra, o dos movimentos nacionalistas negros, que faziam a população olhar para a África. Entre os líderes deste movimento estava Marcos Garvey. No entanto, apesar do Rastafarianismo crescer na década de 30, foi somente nos anos 70 que a perseguição aos seguidores desta crença na Jamaica é que começou a ter uma redução. Entre as principais características do movimento está na crença de que a ganja tem propriedades medicinais e facilita a comunhão espiritual. Há também forte ligação com danças e toques de tambores. Há também toda uma estrutura de hábitos alimentares fundamentados no consumo de vegetais, legumes e frutas, além de seguirem sua própria bíblia. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.